Coração de Jesus, símbolo do amor infinito do Pai pelos seres humanos. Queremos consagrar-vos hoje e sempre a nossa família. Fala o nome da sua família. Amara, Núbia, Paulo, Patrícia. E implorar vossas bênçãos sobre ela. Coração de Jesus, consagramos nossa família a vós. O nosso lar vos pertence. Fazei nele vosso trono e reinai em nossos corações. E reinai em nossos corações. Participai de nossa mesa. Participai de nossa mesa. E abençoai o nosso pão de cada dia. E abençoai o pão de cada dia. Que ele seja suficiente para nós. Que ele seja suficiente para nós. E para o milagre da partilha com os irmãos. E para o milagre da partilha com os irmãos. Coração de Jesus. Consagramos a nossa família a vós. Consagramos a nossa família. Seja no meio de nós. Seja no meio de nós. O amigo íntimo. O amigo íntimo. O irmão e o companheiro de todas as horas. O irmão e o companheiro de todas as horas. Cada um de nós. Cada um de nós. Tudo o que somos ou temos. Tudo o que somos ou temos. Vos pertence. Vos pertence. Dai-nos a graça. Dai-nos a graça. Da fidelidade no discipulado. Da fidelidade no discipulado. E que nossa alegria. E que nossa alegria. Seja fazer a vontade do Pai. Seja fazer a vontade do Pai. Coração de Jesus. Coração de Jesus. Consagramos a nossa família a vós. Consagramos a nossa família a vós. Pedimos também a Jesus. Pedimos também a Jesus. Que vossa mãe nos assista. Que nossa mãe nos assista. Como filhos e filhas. Como filhos e filhas. E abençoe o nosso lar. E abençoe o nosso lar. Como fez feliz o lar de Nazaré. Como fez feliz o lar de Nazaré. Fazei o nosso coração. Fazei o nosso coração. Semelhante ao vosso. Semelhante ao vosso. E dai-nos a paz. E dai-nos a paz. E a vida eterna. E a vida eterna. Coração de Jesus. Coração de Jesus. Consagramos a nossa família a vós. Consagramos a nossa família a vós. Sagrado coração de Jesus. Sagrado coração de Jesus. Fazei o nosso coração. Semelhante ao vosso. Fazer o nosso coração semelhante ao vós.